fala pessoal beleza é tudo bem com vocês aí pessoal tá gravando um videozinho rápido aqui pra tá mostrando essa engenhoca que eu fiz essa engenhoca que eu fiz com essa carcaça de lanterna de lanterna essa lanterna aqui pessoal é aquelas lanterna aqui que é lanterna e taser é lanterna e mesmo e ao mesmo tempo aquela arminha de dar choque é lanterna de dar choque né se pesquisar no mercado livre vai ter pra comprar aí ela estragou pessoal aqui que eu fiz eu fiz uma fiz uma manobra por o carro fiz uma manobra é tipo daquelas esportivas sabe que tem que tem botãozinho aqui pra pra tri-step pessoal usa mais pra tri-step é botãozinho do mal que fala na brincadeira na gíria fala que é botãozinho do mal botãozinho patro-step né então eu fiz pessoal o meu carro é o palinho né e ele ele não tem ele na de rosca ele é de de tem esses coisinha que ele é de encaixe ele é de pressão não é igual do do da volks da volks acho que acho que da gm também é de encaixe é de é igual do palio de 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 rosca eu acho que só só o que eu sei é só a volks e a maioria de rosca dessas manopra aqui não tem não tem de encaixe panopra para o palio de 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 encaixe assim sem ser sem ser de rosca só tem as origina hoje hoje originalzinha não tem essas esportiva eu acho né eu creio mas é essas essas que tem pra vender no mercado livre a maioria de rosca até que eu peguei pessoal eu fiz uma pra mim com essa lanterninha aqui e caiu que nem uma luva aí aqui em cima eu vou tá colocando o botãozinho né esse botãozinho aí da 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 capa do vídeo aí vai ser igual aí da capa do vídeo eu só vou só vou colocar ele aqui porque eu tenho que fazer um furo aqui primeiro para passar o fio aí como é que eu fiz pessoal só que é massa prática que eu enchi porque coloquei sei se vai dar para você dar para ver lá tá vendo tem tipo um tem tipo tipo uma uma pecinha de prático que vinha com uma manopra para colocar nele mesmo a manopra redonda manopra redonda feia que é que vem esses negócios de prática tipo um é tipo um uma pecinha de prático com furinho dentro tá vendo só para dar firmeza aqui olha ela encaixa certinho aqui ó ela encaixa certinho que só para dar para dar firmeza aí eu coloquei essa peça e enchi de massa prática aqui por cima aí eu tenho que fazer um furo aqui para passar um fio né que para colocar botãozinho aqui né o botãozinho aí pessoal não deu para fazer no palio quem tem palio dá para fazer perfeição e perfeitamente porque tem essa peça de prática aqui ó tá vendo deixa eu colocar aqui para ver se consigo mostrar para vocês só tem essa peça de prática aqui que encaixa perfeitamente o copo ou a lanterna aqui ó a lanterna quer ver peraí eu colocar então pessoal daí encaixa perfeitamente a lanterna aqui ó ó aí eu coloco aqui ó tá vendo tem essa esse rebolo aqui que dá certinho aqui ó aí eu vou encaixando ela aí tá tá vendo tem um furo aqui tem um furo aqui ó tá vendo esse furo tem um furo aqui esse furo esse furo aqui já vem já tinha lanterna ó tem um aqui um desse lado aí eu coloquei um parafuso de chave a de chave ali aqui chave ali aqui e fiz um furo nessa prática que só de eu fiz de dois lados mas só precisava de um lado tá vendo só vou usar de lado porque esse parafuso vai entrar aqui nessa praça vai vai varar aqui vai entrar aqui e vai dar fixação na na no ferro aqui da do da alavanca do câmbio tá vendo ó vou encaixar aqui ó pronto ó já deu um pouco de firmeza agora o processo de colocar ela aí vai colocar aqui né para gravar com uma mão é fogo vou tentar aqui não pode dar certinho por causa dessa dessa peça de prática pessoal aí beleza ó encaixei já tá meio firme agora o que vai dar firmeza na vai segurar vai segurar o conjunto a lanterna e aquela peça de prática vai ser esse 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 parafuso aqui ó que vai entrar na prática de de na peça de prático e vai travar no 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 ferro do câmbio entendeu deixa eu ver aí ó já entrou já entrou no bateu já tá encaixado para baixo já entrou no no na peça de prático não precisa dar muito aperto só para travar senão espana também porque é prático já era perfeito pessoal perfeito ó não tem não tem folga nenhuma não tem folga nenhuma não tem folga nenhuma não mexe nada aqui é o a coifa né a coifa não mexe nada não sai nem ferrando ó tô puxando fazendo força para cima não sai nada fica top para mudar as marchas ó de quinta a é perfeito aí eu vou colocar colocando o botãozinho aqui né vou deixar quem não viu eu fazer no tristep caseiro com o botão vai ser aquele mesmo botão aí o tristep caseiro eu vou colocar aqui e vou ligar lá na bobina pra tipo dar um corte de giro aí tá esse buraco feio aqui mas esse aqui vai vai sair ó ela ela tem tipo umas estriinha aqui assim ó dá um dá um dá um como é que diz dá uma dá uma pegada boa dá uma pegada top para mudar as marchas e fica e fica tipo tipo as esportiva mesmo que vende no mercado livre fica tipo as esportiva mesmo ó não mexe nada um botãozinho um parafuso aqui né eu ia encurtar esse parafuso para não ficar assim ó mas se encurtar ele não dá não dá aperto não sei porquê não dá aperto em cortar na medida certa mas ficou passando só um pouquinho ó não não tem nada a ver do outro lado não precisa de parafuso né que eu lembro que fiz dois furos mas só precisa de um lado só para dar só para dar fixação mesmo beleza pessoal e dizia esse dá um like aí até o próximo vídeo